Para ir te praticando, eu vou mostrar como é o meu processo de absorção de uma frase. Eu vou aproveitar uma frase que eu estou transcrevendo do nosso saudoso Nico Assunção, uma frase que ele utilizava muito e que com todo o respeito eu vou roubar para mim. A quarta região eu vou começar com o dedo 4, só que agora eu vou começar na corda Sol. Então ele vai ficar assim. E 60 BPM 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4